Salve pessoal do Youtube, beleza? Pra mais um videozão rapaziada Pessoal do Youtube Rapaziada, vocês estão vendo aí no fundo Pessoal, vou mostrar aqui Pra vocês verem, rapaziada Aí ó, já tá tudo pronto aqui Rapaziada Ó, já vou avisar vocês aí Pessoal, vocês aí que é inscrito no canal Do Estranho Caipira, rapaziada Ah é, logo mais aí vai ter Daqui a pouco vai ter live Aí pessoal, nós já preparou Foi tudo aqui pessoal, aqui ó Já preparou o cenário aqui no fundo O PC, o monitor, vocês estão vendo aí Tá tudo ligado ali Os negócios ali, rapaziada Tá tudo ligado aqui Então você que é inscrito no canal do Estranho Caipira Rapaziada, a gente vai iniciar uma live Aí, vocês aí pessoal Que é inscrito no canal dele Já fique atento aí rapaziada Porque nós já vai iniciar uma live aqui, beleza pessoal? É, só Tamo esperando ele acabar de tomar banho Pra gente iniciar a live, beleza pessoal? Vocês estão vendo aí, tá tudo pronto aqui Se liga Eu, nós Eu, improvisou o tripé aqui, rapaziada Improvisou o tripé muito louco aí, rapaziada Pessoal Se inscreva no canal aí Se você ainda não é inscrito Se inscrever, rapaziada Porque nesse canal eu faço vídeo de vlog Faço vídeo até de moto Mob, mobilhete vlog Como se dizer, não sei Eu já fiz nesse canal, rapaziada Eu já fiz praticamente tudo Mas eu vou trazer mais conteúdo pra vocês Beleza, rapaziada? E estrando caipira também, pessoal Tem vários vídeos novos lá no canal dele No meu aqui também tem Então passa lá se você ainda não é inscrito Beleza, rapaziada? Pessoal, então daqui a pouco A gente vai entrar ao vivo aqui Só tamo esperando ele chegar, hein rapaziada? Vamos esperar aqui Eu vou postar esse vídeo aqui Antes de começar a live, pessoal Que é dar um aviso pra vocês aí Beleza? Rapaziada A extra Rapaziada, então eu vou finalizando o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Falou, rapaziada Até o próximo vídeo